Gritei na mata, ninguém respondeu Tornei a gritar, ninguém deu a atenção Gritei na mata, ninguém respondeu Tornei a gritar, ninguém deu a atenção Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Gritei na mata, ninguém respondeu Tornei a gritar, ninguém deu a atenção Gritei na mata, ninguém respondeu Tornei a gritar, ninguém deu a atenção Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Gritei na mata, ninguém respondeu Tornei a gritar, ninguém deu a atenção Gritei na mata, ninguém respondeu Gritei na mata, ninguém respondeu Gritei na mata, ninguém respondeu Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Que lá pertence ao rei Sebastião Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Agora eu vou gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Gritei na mata, ninguém respondeu 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 É o rei Sebastião Adoro por gritar na praia do lençol Que lá pertence ao rei Sebastião Quem tiver a sua vista boa Quem saia fora meia-noite venha vir Quem tiver a sua vista boa Quem saia fora meia-noite venha vir Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer É o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Mas quem tiver a sua vista boa Que saia fora meia-noite venha vir Quem tiver a sua vista boa Que saia fora meia-noite venha vir Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Fazendo a terra tremer Mas quem tiver a sua vista boa Que saia fora meia-noite venha vir Que saia fora meia-noite venha vir Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Fazendo a terra tremer É o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Quem tiver o rei Quem tiver a sua vista boa Que saia fora meia-noite venha vir Vejo o rei Sebastião Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Mas quem tiver a sua vista boa Que saia fora meia-noite venha vir Que saia fora meia-noite venha vir Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Vejo o rei Sebastião Arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer E se quiser patear o agrão dos voados correntes Fazendo a terra tremer